O vídeo de hoje é pra quem não aguenta mais ficar em casa, obviamente, né? Mas a gente tem que ficar. Mas a gente preferia muito mais estar trancado, de repente, sei lá, no ano de 2002. Gente, se você já se interessou pelo tema do vídeo, já deixa aqui o seu joinha, porque me ajuda muito a divulgar. E também se inscreve aqui no canal, porque sempre tem vídeo sobre coisas nostálgicas, sobre cafonice, sobre moda e beleza, etc. E todas essas coisas doidas aí. Então se inscreve que é sucesso. Eu já fiz alguns vídeos sobre coisas que saíram de moda, desde, tipo, acessórios, ou calças, ou sapatos. Mas eu tô passando por lugares esquisitos, assim. Fui no rolê de coisas de redes sociais, assim, que saíram de moda. E agora eu vou pra tecnologias que já saíram de moda, mas que com certeza marcaram a sua vida de alguma forma. Sua infância, sua adolescência, seu início da vida adulta, sei lá quantos anos você tem. Mas tudo isso aqui foi muito marcante. Eu tentei fazer mais ou menos uma ordem cronológica, não sei se deu muito certo, mas vamos lá. A gente vai começar com o auge do auge dos celulares no mundo. Foi a criação do iPhone? Jamais. Foi o Oi Xuxa que chegou no Brasil em 2002. Eu nasci em 94, então eu tinha 8 anos. Óbvio que eu não ganhei o Oi Xuxa, era um grande sonho, mas eu não conquistei esse sonho até hoje. Inclusive, se vocês souberem de algum link vendendo no Mercado Livre, eu estou interessada. O Oi Xuxa é o melhor celular que existe porque ele é a coisa, assim, mais anos 2000 que já foi feita na história da humanidade. A Xuxa, eu vi isso no vídeo na internet, não sei se é verdade, mas a Xuxa brigou com a galera lá de dentro porque ela não queria que fosse um aparelho caro. Era pra ser acessível pra todos os baixinhos dela. Ai que tu, perfeita. Comunista, né, claramente, perfeita. E aí eu também pesquisei e o Oi Xuxa, ele vinha com funcionalidades que os smartphones de hoje não chegam aos pés. Por exemplo, tinha horóscopo, o ringtone que vinha do celular, era com a música Hilarie, e tinha umas mensagens, assim, com a voz da Xuxa, que parecia que ela estava falando com você, sabe? Perfeito. E o que eu achei o melhor de tudo, não sei se era o melhor de tudo, porque eu nunca brinquei disso, mas era o... tinha uma Xuxinha, que era um personagem que você podia cuidar, tipo, ah, pra controlar os estudos, a alimentação, era basicamente um Tamaguchi da Xuxa dentro do aplicativo. Isso, não tem iPhone, minha gente. Vou comprar um iPhone 11 Pro, que não sei o quê, não tem o Tamaguchi da Xuxa. É extremamente superior. Infelizmente, nosso Oxuxa caiu um pouquinho, assim, até o ano de 2004, quando ele parou de ser produzido, e deixou todo o Brasil muito triste. Eu acho que o Brasil nunca mais foi igual. E aí a gente tem um outro ícone que foi lançado em 2004, só que eu lembro de ter visto ele, assim, perto de mim, tipo, colegas da minha sala, que esse também eu não tinha. Esse daí eu passei a ver com meus colegas de sala, mais pra 2006, 2007. Eu acho que as coisas demoram um pouco pra chegar no Brasil e demoram pra ficar acessíveis também pra galera. Que é o incomparável, agora sim, não, é sério, sério, maior aparelho de celular de todos os tempos. O Motorola V3. Eu acho que o mundo é dividido entre antes e depois do V3. Todo mundo ou tinha um V3 ou queria ter um V3, porque o V3 era um símbolo de status, era um símbolo de riqueza, de diversão. Era engraçado que ele era feito de aço, e eu lembro que quando, assim, tipo, Ai, amiga, deixa eu jogar também um pouquinho aqui no teu V3 e tal. Ficava assim, a gente ficava 5 segundos com o celular na mão, a mão ficava, sei lá, cheirando a aço, ferro, sei lá do que era feito aquilo, mas era muito doido. A minha, assim, o V3, o que ele tinha de especial era o design, que era uma coisa, assim, ele era fininho, assim, cabia no bolso. Antes os celulares eram aquela coisa tijolão feia. E, óbvio, ele abria, gente. Era a coisa mais chique do mundo, se atender uma ligação, olá, nossa, é o ápice dos anos 2000. Eu lembro que ele tinha várias cores, mas o que eu achava mais bonita, óbvio, era um rosa pink, e também tinha edição especial Dolce & Gabbana, que era toda dourada, só quem viveu sabe. Eu não vivi, mas eu sei, porque eu vi pessoas que tinham perto de mim, eu ficava, que celular. Uma coisa que eu li, que eu não sabia que era tão inovador assim, mas o V3 foi o primeiro celular, assim, que popularizou a câmera frontal, que depois só veio surgir no iPhone 4, milhões de anos depois. Na verdade, não era uma câmera frontal, era que a câmera era acoplada na parte daqui que abria do celular, e eu queria muito ter um V3 pra gesticular agora, mas eu procurei no Mercado Livre, tá super caro, inclusive. Quando você abria ele, ele funcionava como uma câmera traseira, e quando você deixava ele fechado, ele tirava fotos, então ficava como se fosse uma câmera de selfie. Lógico que devia ser, sei lá, zero megapixels, mas era uma câmera de selfie. Então o V3 foi icônico, sim. Até hoje eu acho ele belíssimo, e se ele não, sei lá, deixasse a minha mão fedendo a ferro, a aço, sei lá o quê, e não custasse um milhão de reais, eu super teria um só pra ficar fazendo assim. Oi? Agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo, porque a gente vai pra uma outra mídia, a gente vai pra... Como é que a gente assistia filmes, séries antigamente? Tinha esse negócio de streaming? Não, não. O que a gente fazia? Era contar com duas tecnologias icônicas, que infelizmente já saíram de moda. A fita VHS e o DVD. A fita VHS chegou no Brasil em 1982, então é uma coisa assim, bem, bem antes do meu tempo. Mas assim, eu acho que as crianças que nasceram, mais ou menos no meio dos anos 90, que foi por onde eu nasci, conviveram muito com VHS. Então a gente lê e remete VHS e a filme infantil. Eu lembro de VHS da Disney, então era uma animação, assim, ganhar um VHS da Disney e tal. O VHS tinha aquela opção, você podia comprar o dublado ou o legendado. Eu lembro que eu fiquei muito triste, que uma vez a minha mãe comprou o do 101 Darmatars, era legendado. Aí eu não entendia nada, porque eu tinha, sei lá, cinco anos. Foi muito triste. O VHS tinha uma particularidade, que era, tem uma fita, literalmente, dentro daquela caixa de plástico, e quando você terminava de ver o filme, você tinha que rebobinar a fita. E agora eu vou falar numa linguagem pra ver se as pessoas mais jovens do que a geração Z entende. Você tem que trazer a fita pra trás pra ela voltar a rodar, entendeu? Não sei se eu expliquei certo. Deve ser isso. E aí, então, por exemplo, o que rolava nessa época? Não tinha Netflix, né? Não tinha nenhum serviço de streaming, a internet era uma bosta. O que a gente fazia? Quando tinha internet? O que a gente fazia? Pra gente assistir vários filmes, a gente ia num lugar chamado Locadora. Outro ícone. Ai, gente. Arrepiei. E a Locadora era num lugar que tinha vários VHS. E aí era separado por, sei lá, ação, aventura, drama, romance. E aí você ia lá, você alugava várias, assim, pra ficar no final de semana, pras férias, pro feriado. E aí você levava pra casa, assistia no seu aparelho VHS. Isso também vai pra era do DVD, porque continuou vivo na era do DVD, né? O DVD foi a partir de 2001. Eu já peguei bastante DVD, mas eu peguei muito essa transição, assim. Eu lembro das locadoras terem uma paredinha de DVD e depois elas serem tomadas pelo DVD até que elas foram embora, infelizmente. Pois é. Aí qual era o negócio? Era uma etiqueta da locadora você entregar a fita rebobinada. Óbvio, né? Mas não. Muita gente chegava lá e esquecia. Fala, foda-se, não vou rebobinar mesmo. Aí às vezes pagava multa. É uma cagada. O DVD já acrescentou um pouco mais de versatilidade. Tipo, você não precisava ter um aparelho próprio pra ver aquilo. Ele funcionava nos videogames da época, tipo o Playstation 2. E também funcionava no computador, né? Tanto o computador de... O desktopzão grandão, quanto o notebook pra quem tinha em casa, né? Que na época ainda era uma coisa chique. Agora a gente vai pra uma outra tecnologia que saiu de moda, mas em outra mídia, que é a música, né? Como é que a gente ouvia a música antigamente? E a primeira coisa que eu lembro de ter vivido a era foi o Discman. Eu sei que também teve o Walkman, mas eu não lembro de ter pegado tanto assim o Walkman. Mas o Discman, bom bom. O Discman era basicamente um reprodutor de CD que era portátil. Então você podia levar pra qualquer lugar. O que não era tão prático assim quanto parece, porque você tinha que levar o Discman e mais, sei lá, todo o CD que você quisesse escutar. Então era uma coisa assim pra você colocar na mochila da escola, ou então você vai passar o final de semana não sei aonde e aí você leva o seu Discman. Mas não era uma coisa assim tipo, ai, vou sair correndo com o meu Discman. Tipo, ele ia cair e quebrar com certeza. Pra mim, o que marcou essa era do Discman eram os CDs icônicos que a gente escutava. Tipo, eu acho que todo mundo já ouviu o CD Malhação 2003 Internacional que era o Cabeção na Capa no Discman. Tá bom, se você não tinha o Discman, pelo menos era aquele microsystem que tinha na sua casa, que era um negócio chique. E também eu lembro daqueles CDzinhos que era uma promoção da Coca-Cola que tipo, cada CD só tinha sei lá, quatro músicas, eles eram pequenos assim, literalmente eles eram CDs menores. E aí você colocava no Discman e ouvia essas quatro músicas eternamente. Aí tinha tipo, pop rock, tinha não sei o que, era tipo só CPM, Charlie Brown e Pitch. Perfeito, nossa, arrepiei de novo. Agora para, para, para que a gente vai falar de coisa boa. Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Corre do seu telefone que você vai ter agora a sua TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil e sem pôr a mão no bolso. E também, claro, a TechPix, né? A câmera mais vendida do Brasil, né? Porque nessa época não tinha um aparelho que fazia todas as coisas, tirar foto, ouvir música, fazer ligações. Então a gente tinha que andar com um aparelho de cada, digamos assim. E o aparelho de tirar foto eram aquelas máquinas fotográficas bizarras com, tipo, zero megapixels também. E uma delas que bombou muito no Brasil, que era também a câmera mais vendida do Brasil, segundo os fabricantes e nenhum dado oficial sobre isso, era a TechPix, que era uma câmera que ela parecia uma filmadorazinha, assim, e depois teve uma outra versão dela que também era feia. Tudo era feio. A qualidade dela não era boa, só que eles ficavam anunciando 24 horas por dia. Tu ligava a TV na hora do programa da Marcia Goldsmith, que era uma coisa que acontecia antes, era incrível também. E assim, sempre tinha o cara da TechPix tentando te enfiar uma TechPix. queria dizer que ela tinha 18 funcionalidades, 43 coisas que ela sabia fazer. Gente, é tudo mentira. Mas assim, o meu pai caiu nessa mentira, a gente chegou a ter uma TechPix, ela era péssima. Sério, a foto saiu horrível. Tipo, na hora de filmar aquele vídeo dava pra filmar só 30 segundos, era muito ruim, era muito ruim. Mas eu acho que muitos brasileiros já foram enganados por essa propaganda e acabaram comprando. Acho que por isso que ela era a mais vendida do Brasil. E ela era uma câmera que dava pra parcelar de tantas vezes que eu não consigo colocar em palavras. Então assim, acho que foi por isso o boom dela. Mas saindo de Bad Vibes, vamos entrar numa Good Vibes, mas só se você era rico. O famoso iPod. O iPod, eu tenho muito orgulho de dizer que é uma das primeiras tecnologias dessa lista que eu tive. Então meu momento de glória. Claro que eu fui ter sete anos depois do lançamento. O iPod oficial, o Estados Unidos lançou em 2001, eu fui ter em final de 2008, quase 2009. Naquela época tudo era diferente, né? O dólar era 1,50. A gente tava na era Lula, era outro Brasil, entendeu? Mas o iPod era uma coisa revolucionária que basicamente fez com que a gente ouvisse música do jeito que a gente ouve hoje em dia. Não bem no streaming, mas assim, vocês entenderam. A gente parou de escutar uma mídia física e começou a vir uma mídia digital. Naquela época, nos Estados Unidos, o que a galera fazia? Eles tinham a iTunes Store ou Apple Store, não sei como é que chamavam, e aí você podia comprar música por um preço muito barato, tipo 99 centavos de dólar, e aí você comprava a música que você queria ouvir, o álbum que você queria ouvir, e assim, eles vendiam os aparelhos, então tinham vários tipos de iPod. Tinha aqueles que eram, cabia tipo só 100 músicas, era mais pra correr e fazer exercício, que era o shuffle, tinha o Nano, que era o mais divertido, ele não tinha tantos gigas, mas ele era colorido e tal. O grandão, que chamava o Classic, que esse daí cabia um milhão de músicas, esse daí realmente era tipo assim 160 gigas, uma coisa gigantesca. Claro que quando ele chegou no Brasil, a gente não tinha essa coisa, essa tradição de comprar música, eu já vou falar porquê. Então aqui já foi, era uma outra vibe, a gente baixava legalmente pra ouvir qualquer, qualquer que fosse a mídia. E o iPod, ele foi uma coisa popular, mas nem se compara ao ícone, muito mais popular do que ele, e grande tecnologia dessa lista, o MP3 Foster. Assim, o MP3 não era só o Foster, o Foster não era uma marca de MP3, mas assim, ele é um ícone, entendeu? Ele é o modelo principal. O MP3 Foster, ele parecia um pendrive, muito, muito gordinho. E embora ele tivesse uma abertura pendrive que você pudesse colocar suas músicas lá dentro, ele não era carregado por pendrive, ele era carregado por pilha. Pilha. A gente tá aqui em 2006, assim, nessa época. Nossa, nada a ver. E ele surgiu até, meio que como uma versão genérica do iPod. Assim, como o iPod era muito inacessível no início dele, né, ele foi, tanto que eu fui ter um, mas eu fui ter quase 10 anos depois. Então surgiram essas versões menos glamurosas do iPod, que era, tipo, bem mais baratinho, já era uma coisa assim de 100, 200 reais. Principalmente o Foster, ele bombou muito e ele tinha uma coisa clássica, né, você tinha o de 180 MB, não sei quanto é que era, mas era um que cabia 50 músicas e outro que cabia 100 músicas. Então você tinha que pensar muito bem em que música que você ia colocar, entendeu? Tinha que escolher Avril Lavigne, Aikon, Sean Kingston, Beautiful Girls, Fergie, Fergalicious, entendeu? Promiscuous, tinha que ter Sexy Back, entendeu? Tinha que escolher, não era, ah, vou colocar todas as músicas do mundo, não tem, sabe, botar um álbum inteiro, não dá, tem que selecionar. E aí como é que você seleciona? Onde é que você consegue essas músicas? Comprando? Claro que não! Aí surgiu a piratarinha no Brasil, né? Então todo mundo nessa época também era muito bom de baixar coisas ilegalmente, né? Esse vídeo super não vai ser aceito pelo YouTube agora, mas assim, tinha aqueles programas malucos, né, LimeWare, Casar, Shazam, não é, Tinha esse programa doido, e aí tu tentava lá baixar o álbum das bandas que você gostava, dos artistas que você gostava, às vezes vinha vírus, outras vezes também vinha vírus, mas de vez em quando vinha música mesmo. Era tipo o Parate Bay, o Torrent, só que eram alguns dos programas, assim, doido que a gente tinha pra achar essas coisas. Muitas vezes a gente também achava o link na comunidade de escografias do Orkut, que foi uma coisa que eu falei mais no meu outro vídeo, que eu vou deixar aqui em cima. E depois do MP3, vieram várias outras versões, assim, amigas, que eram um pouquinho melhores. Tinha, depois do MP3 veio o MP4, que ele rodava vídeos, então você podia colocar, tipo, o clipe do seu artista favorito lá, mas era só isso que ele fazia. Já veio depois o MP5, que ele também gravava vídeo, fazia foto. Nossa, aí sim, o ápice da tecnologia. E aí foi, aí foi, aí foi, até que chegou uma era em que a gente não precisava mais de um aparelho só pra ouvir música, porque tudo ficou centralizado no smartphone. Chato, chato como o dia de hoje. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado de atravessar esse mundo de nostalgias, de tecnologias que já morreram. Eu esqueci de alguma coisa? Provavelmente, então coloca aqui nos comentários o que foi que eu esqueci e de repente pode rolar uma parte 2 desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo e até a próxima. Tchau!